Gente, voltei aqui pra me mostrar pra vocês que eu abri a caixa, já tinha gravado um pouco, mas eu perdi, eu não sei o que aconteceu, eu perdi aqui, saiu fora aqui, eu perdi o vídeo, tá? Então eu vou gravar de novo aqui, ó, chegou duas caixinhas, né, da Avon, caixinha pequena, tá? Tem bastante pedido de cliente e tem um de pronta entrega também que eu pedi. Então aqui de cliente veio esse pote aqui, ó, a cliente pediu dois, pediu o maior, né, que é esse e pediu o menor, que eu acho que tá na outra caixa. Aqui de cliente também veio essa garrafinha do Mickey, tem bastante coisa do Mickey aqui, né, da Minnie, né, tá uma belezinha. Olha que gracinha esse daqui, esse daqui são os medidores, é de cliente também. Aí de cliente também veio essa snake aqui, ó, de cliente, tá? Aí veio essa outra garrafinha, que é uma garrafinha 3D, ó, é de cliente. Veio também esse porta-talher. Aí a cliente também pediu essa concha, é, concha, é, uma concha, ó, que belezinha, que vem com a mãozinha ali, ó, do Mickey. Aí ela também pediu 3 facas de modelo diferente, mas o outro tinha um modelo que tava indisponível e tava na promoção. Comprando um 3, aí é um valor menor. Aí eu peguei essa daqui pra ela e peguei um outro modelo que tava na, que tava disponível. Então eu peguei duas, então essa daqui é de cliente. Aí pra coisar a promoção lá, pra valer a promoção, eu peguei essa daqui pra mim que eu já queria, né, que ela é linda também. Que é igual essa outra. E, e depois eu mostro a outra pra vocês. Ó, e aqui a cliente também pediu, ó, esse joguinho de, deixa eu ver, kit de talheres, né? Ó. Aí aqui agora é pedido de pronta entrega, que eu fiz, ó. Eu peguei, não, esse daqui eu acho que é de cliente. Gente, esse óleo de, essa nutrição completa. Meu Deus, tá ruim aqui. Ó, de cliente é essa. Aí eu pedi essas duas aqui, ó, pra pronta entrega. Esse ultraliso. E esse reconstrução extrema. Pra pronta entrega. Aí eu pedi pra pronta entrega também, esse perfuminho do Mickey, que eu tô sem perfume aí, masculino, infantil. Só tem o feminino, infantil. E pedi esse daqui da, da patrulha, né, pra pronta entrega também. Aí aqui tem mais um óleo, que eu pedi pra pronta entrega. Mais uma nutrição completa. Pedi dois, né, um é de cliente, o outro pronta entrega. Aí eu pedi bastante creme, ó. Que esses cremes também vendem bem na loja da Shopee, né. Vocês podem entrar lá, se vocês quiserem. Vou deixar o link aí. Então, aqui, ó, eu pedi quatro. Ó, cinco, seis. Ó, sete. E oito, tá? Aí aqui veio revista. Ó, veio a moda e casa. As duas vêm ganhadas, né. Porque antes eu comprava e uma eu ganhava. Aí começou três estrelas, veio, ó. Veio tudo de brinde, né, ó. Aqui é com o novo perfume do Cegno. Né, então, é duas cosméticas e duas moda e casa. E veio aqui o Avon com você. Tá? Nossa, gente, que capa bonita, né. Vocês já vêm vista. Então, tá. Nessa caixa foi isso. Agora deixa eu mostrar outra caixa pra vocês. Tá bom? Ai, meu Deus, que peso. Ó, veio aqui, ó, plástico bolha. Hum, veio plástico bolha. Ó. Aqui, ó, veio um copo. Outro copo, né, do Mickey, que é de cliente também. Mas veio fora do saquinho, ó. Veio dessa forma aqui. Veio aqui o outro pote da outra cliente, que ela pediu dois. Veio aqui esse. Esse outro potinho aqui, que é de cliente também. Veio aqui, o que é isso? É, ah, a tigelinha que é da cliente também, do Mickey, hein. Deixa eu abrir aqui, já tá meio aberto, pra ver se não quebrou nada, né. Gente, que piquitititico. Eu pensei que seria grande. Não! Que gracinha. Gente, é muito pequeno. Gente do céu. Ai, que lindo. Só achei pequenininho demais. Muito pequeno. A cliente vai pensar que era grande, ó. Que lindo. É lindo, mas é pequeno. Mas, enfim, é da cliente. Não veio nada quebrado, né. Ai, peraí. Então, ó. Veio da cliente, tá? Veio de cliente. Aí, aqui vem a outra faca da cliente, ó. Que ela pediu. Que ela pediu três modelos diferentes, mas só veio duas. A outra tava em falta. E pra me fazer, né. Continuar na promoção lá. Eu pedi uma pra mim, que eu já queria. Aí, todo mundo paga na promoção, né. E veio essa lata aqui, linda. Linda de morrer. Olha. Lata linda. Nossa, que linda. Ó. É da cliente também. E aí, veio esse cegno aqui. Amostra. Que eu queria muito sentir o cheiro dele. E veio essa belezura aqui, gente. Que eu não sei o que seria isso. Eu não sei se é brinde. Se é resgate de ponto. Eu não lembro. Vamos ver aqui comigo. O que seria essa. Nossa, que linda ela. E diferente, viu. Olha aqui. Não sei, não. Mas vamos ver aqui. O que que é isso. Que eu não lembro, não. Ah, ó. É incentivo. Aqui, ó. Eu tô vendo agora. Junto com vocês, ó. Ó. Incentivos que conquistei. O modelador triondas para cabelo. Que eu não lembrava, não. Mas veio. Ai, que linda. Nossa, gente. É pesado, hein. Ó. Me conta aí o que vocês acharam dela. Se vocês já usaram. Tá? Ó. É um modelador. Que linda. Ai, eu não sei. Se eu vou ficar pra mim ou se eu vou vender. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.